Uma noite, um velho índio falou ao seu neto sobre o combate que acontece dentro das pessoas. Ele disse, há uma batalha entre dois lobos que vivem dentro de todos nós. Um é mal, é a raiva, inveja, ciúme, tristeza, desgosto, cobiça, arrogância, pena de si mesmo, culpa, ressentimento, inferioridade, orgulho falso, superioridade e ego. O outro é bom. É alegria, fraternidade, paz, esperança, serenidade, humildade, bondade, benevolência, empatia, generosidade, verdade, compaixão e fé. O neto pensou nessa luta e perguntou ao seu avô, qual lobo vence? O velho índio, muito sábio, respondeu, aquele que você alimenta. O velho índio, muito sábio, ralho índio, ralho índio. Legenda Adriana Zanotto